Boa tarde, amigos, donos da Bola RS no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube também à sua disposição, e lá tem Enquete Interativa, a gente vai abrir o programa com este debate. Quem é melhor, Ferreira ou Biel? Uma terceira alternativa para quem está em dúvida, um pouquinho mais Muraldino, se você acha que eles são equivalentes. Quem é melhor? Aliás, eu estava imaginando que a nossa produção ia montar o debate. Quem é melhor, Biel ou Paulo Nunes, Ribeiro Neto? Vem, vem, você que lançou essa comparação, você e o CCD, Biel ou Paulo Nunes. Não, né? Vamos de Biel ou Ferreira. Não, não, eu não posso fazer essa comparação, porque o Biel, recém está iniciando a carreira, tu vai pegar o produto final do Paulo Nunes, aí é injusto com o Biel e com o próprio Paulo Nunes. É uma injustiça comparar o Biel com o Paulo Nunes, tu está reconhecendo isso, né? Não é nem injustiça ou injustiça, a gente não sabe onde o Biel vai chegar. Quando o Paulo Nunes chegou aqui, também não era ninguém, então vamos com calma. Tá bem. César? Eu posso votar? Vamos lá. É Biel. É Biel rápido, assim. Por quê? Porque ele joga para o time. Porque o Biel, ele está construindo... Tá, mas é Biel ou Ferreira ou Biel ou Paulo Nunes? Eu já me perdi aqui. Biel ou Ferreira, isso é uma brincadeira com o Ribeiro, com o César, que ontem fizeram uma comparação e esdrujando Biel com o Paulo Nunes. Lembrando que ontem eu chamei de Diabo Loiro 2. Sim, ele chegou em 90... Não, eu estou tanto prestando atenção que eu estou vendo aqui. A apresentação dele foi em 95 no Grêmio, no começo de 95. Ele nasceu em 71, o que significa que ele chegou com quantos anos no Grêmio? 24. 24? É, 23 ou 24. Então o Biel é mais precoce que o Paulo Nunes. O Biel chegou com 20 no Grêmio. Ah, porque chegou antes. Não, o Biel chega no Grêmio com 20 anos. O Paulo Nunes chega com 24 no Grêmio. Então o Biel começou mais cedo a sua trajetória no Grêmio. A melhor parte quando tu propõe uma discussão é quando ela existe. Como assim? Ela já virou assunto, né? Mas a discussão que eu quero colocar neste momento não tem discussão, infelizmente. Não vai virar assunto. Biel, desde que entrou, fez três assistências. É o grande nome do ataque do Grêmio. Resolveu um problema, inclusive criado, imaginado por todos nós, que era o Grêmio arruma o time defensivamente, depois o Grêmio arruma o meio campo. E como cria soluções? Sabe quando? Quando entra Biel. É a partir daí que as soluções se criam. E o Grêmio tem um titular absoluto no lado esquerdo, chamado Biel. Ferreira será utilizado como o Renato o utilizava. Ferreira vai ser o homem importantíssimo dos últimos 15 minutos no um contra um. Fabiano Baldasso, quem é melhor, Biel ou Ferreira? Eu vou estar meio sozinho nessa. A pergunta não é quem é melhor para o time. Se a pergunta fosse quem é melhor para o time, eu votaria neste momento no Biel, porque o Biel é mais coletivo que o Ferreirinha. Aliás, é uma grande lição ao Ferreirinha. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é quem é melhor. Pois eu digo para vocês, tecnicamente, como jogador de futebol, o Ferreirinha é mais completo e é melhor. JB. Eu vou resolver o problema. Eu vou resolver. Vou dar uma de Ribeiro agora, já que eu estou na posição dele, no posicionamento dele. Vou dar uma de Ribeiro. Vou resolver o problema. Fica comigo. Foque em mim, que eu vou chorar. Esquece a legenda e foque em mim. Esquece a legenda e foque em mim. Vou resolver o problema. Meneghete, dá para jogar os dois. Dá para botar o Biel na ponta direita, o Ferreira na ponta esquerda. Tu tem o Biel que é participativo, que é coletivo, que vai jogar para o time, que vai voltar, que vai marcar, que vai passar, que vai dar assistências. E tu tem o Ferreirinha, que vai pegar e vai ir para dentro em todas. E aí tu vai ter o equilíbrio. Lembra quando tu queria Pepe e Ferreira? Ou Pepe e Everton? E eu dizia o seguinte, olha, o Renato tem sua razão quando ele dizia, eu preciso de um equilíbrio, porque eu preciso de um cara que me ajude aqui, porque senão eu vou perder a bola sempre, porque eles vão ir para dentro sempre e ninguém passa dez vezes pelo marcador. Tu vai perder a bola consequentemente. Tu ganha duas. Então assim, tu pode conseguir o equilíbrio com o Biel na direita e o Ferreira na esquerda. Então para mim, eu vou votar que eles são... Se tivesse só escolher um, mas tem o equivalente aqui, eu escolheria o Biel, porque ele é mais coletivo, o botão lá no Playstation dele tem o X e o bolinha, que é cruzar e passar. Agora, se eu precisasse... É que tu não joga Playstation, né, Merguer? Não, não. Sensacional. Olha o baldaço. Todo mundo achou sensacional isso. Eu não sei jogar Playstation. Eu tenho essa falha. Me sigam lá no Instagram, arroba jbfilho repórter, lá no Instagram. Ontem, às duas e meia da manhã, eu fiz o Tottenham de ser campeão da Copa da Liga Inglesa. Só no Playstation mesmo, né? Contra o Chelsea. Só no Playstation, para o Tottenham ganhar alguma coisa. Hein, Baldacinho? Nós estamos começando a analisar futebol nos donos da bola pelas teclas que o jogador tem no controle do Playstation. Nós estamos chegando num ponto que essa geração cuequinha de seda vai acabar com o futebol. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero te dizer, JTB, antes de passear para o Ribeirão Neto que está ansioso e quer falar pela segunda vez do programa, eu nem falei ainda, eu quero dizer que essa tua analogia foi muito inteligente. Foi boa. Foi boa. Essa foi boa. Então... O Mechinha tem a tecla do... É o passar e cruzar. O X passa... E a do Ferreirinha só tem a tecla... Só tem o quadrado que é chutar. O Ferreirinha só chuta. Tá bem. Ribeiro, vamos lá. Eu não votei na... O melhor é o Ferreirinha. Não há dúvida nenhuma. O Biel, ele tem outras valências que, como disse bem o Valdasso, ajudam mais o time. Agora, eu acho que é um pouco injusto porque o Ferreira, nessa temporada, ele foi muito prejudicado por duas coisas. A primeira, eu não sei se ele tem estofo emocional para ser protagonista, que é o que a Misa Desco imposta a ele e deu. Eu não sei se ele tem estofo para isso aí ou cabeça para isso. Segunda, ele está sempre machucado, ele não conseguiu sequência, então ele não conseguiu jogar. Então, eu pediria um pouquinho de calma. Muito calma, tá? Mas agora, na essência de ser o melhor jogador, o Ferreira é o melhor jogador. Pois é, eu quero te dizer o seguinte, me permita, César. Eu quero te dizer o seguinte, Ribeiro Neto, surpreendentemente, eu vou concordar contigo, mas eu vou votar no Biel. Eu quero te deixar bem claro. Talvez, se eu for analisar jogador para jogador, no momento atual, não atual hoje, mas em 2021, 22, nesses últimos tempos, o que já se viu até agora, o Ferreira eu acho que talvez seja melhor que o Biel. Mas, eu não posso avaliar um jogador apenas com ele com a bola no pé, ele jogando, tem outras valências. Por exemplo, eu acho que o Ferreira é mal aconselhado. E eu acho que se ele é mal aconselhado nesses seus 24 anos, no tempo que ele é profissional do Grêmio, isso o perturba, e isso diminui o seu foco, e isso ele faz em alguns momentos dentro de campo ser excessivamente egoísta e jogar apenas para ele. Eu comprei a tese do CCD de que ele joga para o DVD dele. O Biel joga mais para o coletivo, joga mais para o time, tem outras valências e tem um detalhe, um tem 21 anos, feito isso agora, dia 1º de abril, e o outro tem 24 anos. Quantos anos tem o Ferreira? 24. E tu está dizendo que ele é mal aconselhado? A gente tem que começar, não é teu caso. Só para concluir minha tese, três anos de diferença são três anos que o Biel tem para evoluir até chegar à idade do Ferreira, 24 anos. E isso eu acho que é um ponto preponderante, portanto eu voto em Biel. Fala. É que tu não costuma ser assim, não é necessariamente uma situação tua, Meneghete, mas assim, eu acho que tu poderia refletir nesse ponto de o Ferreira é mal aconselhado e tal. Cara, primeiro, ele tem 24 anos, 24 anos, é uma boa idade, ele já está há quatro, cinco temporadas no profissional. Ele foi aconselhado pelo Renato, ele foi aconselhado pelo Filipão, ele foi aconselhado pelo Thiago Nunes, ele foi aconselhado pelo Mancini, o Mancini talvez não sejam bons conselhos, mas agora pelo Roger Machado, ele teve tempo para evoluir, para aprender a jogar pelo time. Então assim, se ele, tu está querendo dizer que ele é mal aconselhado, eu acho, acho, aí é achismo, tu está querendo chegar no empresário dele, que faz ele ser individualista. Acho que ele tomou decisões equivocadas na sua trajetória. Tudo bem, todo mundo passou pelo Grêmio, tentou aconselhar ele a ser mais coletivo, ele só ouve o empresário, então na boa. Se é que é isso aí, a culpa é dele, não é do empresário. Não, mas eu não estou dizendo de quem é a culpa, eu estou dizendo que ele é mal aconselhado e acho que ele é mal aconselhado e ele tomou... Na minha maneira de ver, Ferreira está milionário, está rico, mas na minha maneira de ver, o Ferreira tomou decisões equivocadas que atrapalharam a sua trajetória. Ele poderia estar jogando talvez hoje, não na primeira linha, mas no segundo escalão do futebol europeu já há dois anos e não conseguiu. Só que não dá para a gente só terceirizar, é isso que eu quero colocar. Talvez seja a personalidade dele, ele é assim, ele é esse jogador e tudo bem. Não vou nem dizer que está certo ou errado, só vou dizer que não dá para a gente ficar sempre ah, o Ronaldinho Galo só fazia as coisas pra vocês. Não, o Ronaldinho decidia, o Nilmar decidia, o fulano decidia. Deixa eu dar uma vírgula, vou usar um outro exemplo, para ver como... Depende do ponto de vista, o Renegade. O Nilmar, o Nilmar, um extraordinário jogador, o Golden Boy Colorado. O Nilmar optou, via seu empresário, o Orlando da Hora, para ganhar dinheiro. O Nilmar teve uma carreira que não foi do tamanho do seu futebol. E a opção dele não deu certo, né? Não, ele ficou rico. Não, ele ficou rico. Ficar rico, ele ficaria de qualquer maneira. Terminou a carreira prematuralmente com depressão. Não deu certo, né? É, eu não sei, eu não sei. Aí eu não sei. Mas eu acho que o Nilmar fez escolhas equivocadas. Quantos anos tem o Nilmar hoje? 34. 4, por aí. Poderia estar jogando futebol, né? Poderia estar jogando. Aliás, em altíssimo nível, inclusive. Porque o Acer era craque. Eu acho que a depressão... Nem vamos comparar o Nilmar com o Ferreira. Não, mentira. 37. Eu acho que a depressão aconteceria de qualquer jeito. Poderia estar jogando, já no final da cagueira, mas... Eu não sou especialista, não sou médico, mas eu acho que a depressão aconteceria de qualquer jeito. É uma questão... Não, eu acho que não. Eu te corro. Mas enfim... Sem ser médico também. É, também. Então, assim... Mas o Nilmar, ele optou por uma carreira financeira e não por uma carreira futebolística. E ele está rico. Milionário. Beleza. Parabéns. Está bem? A opção que o cara fez. Daqui a pouco, o Ferreira e o seu staff optaram por bons contratos e brigar por eles. Essa é a opção. Mas não é exatamente isso que está em discussão aqui. E acho que a gente... Eu acho que a gente... O Tera pegou o ponto. Não é isso que está em discussão aqui. Exatamente. O aconselhamento diz o seguinte. Pega a bola e resolve tu. Não passa para ninguém porque quem vai se consagrar é tu. Não é o teu time. Mas quantos jogadores individualistas nós temos hoje no futebol? Mas é isso. Eu acho que aí a gente chega numa questão conceitual que tu levantasse isso. O Meneghete tangenciou e o Baldasso também concordou contigo. E eu acho que é importante a gente discutir. O que é mais importante no futebol? Alguém que contribui para o time e faz o time ser mais? Ou alguém que é muito talentoso individualmente? O Neymar é muito individualista. Não, não. Mas aí não dá para comparar o Neymar com nenhum desse. Esse resolve, né? Vem, Baldasso. Só que é o seguinte, César. Ser participativo num jogo de futebol qualquer um pode ser. Ser bom de bola é para alguns. Para o Ferreirinha se tornar um jogador participativo basta que ele faça o que o JB disse aí. Aperta o X e o 0. É só levantar a cabeça e começar a passar a bola. Eu não posso também deixar deixar de lado a qualidade técnica do Ferreirinha. Que nesse ano não está fazendo diferença nenhuma. É verdade. Não tem nenhum gol, nenhuma assistência. está machucado há bastante tempo. Agora, ele é um grande jogador. Ele é um jogador diferente de 90% do grupo do Grêmio. Nós não podemos tirar isso do campo de análise também. Eu só quero deixar claro que o Ribeiro citou o Neymar aqui e para que depois não chegue isso na rede social de forma as torcidas assim. Ah, eles compararam o Ferreira com o Neymar. Não, não. Pelo amor de Deus. No restaurante que o Neymar janta no banquete que ele é servido o Ferreirinha não passa na porta. Não dá para comparar. E vale o mesmo para o Biel. Não dá para comparar. O Neymar está no quinto andar e eles estão no subsolo. Então, para deixar claro, pelo menos do meu ponto de vista, acho que tu concorda. Evidente. Incomparável. Pela qualidade. Impressionante. Para mim, o Neymar foi jogador de nível de Premier League de time de portão. Exatamente. E eu concordo com vocês. Tive a oportunidade de ver o Neymar ainda menino jogar aqui na base e realmente é um jogador diferente. Eu só quero... Eu também, neste aspecto de evolução, eu não comparo o Biel ao Ferreira. O Ferreira eu já sei quem é. E eu sei que ele é importante. Eu estou com um baldaço. Acho que é um jogador que pode resolver. Tem um contra um muito bom. É talentoso. Está tudo certo. O Biel eu ainda não sei. E o que tu acha que eu... Você quer falar, Jotarino? É que eu tenho alguns pensamentos separados aqui para colocar, mas só para colocar no debate. Primeiro, quando o Baldass fala do Ferreira, desse jogador aí, que é melhor que o 90% e tal, para mim o Ferreira tem uma questão que acontece no imaginário coletivo sempre que há um problema contratual de um jogador que está vindo da base. Isso, para mim, ajuda esse imaginário. Explico. Sempre que um jogador da base... A gente vai lembrar do Pato aqui, que é o exemplo maior. Mas um jogador da base tem um problema contratual que não renova ou que não quer porque quer muito dinheiro e aí diz que tem propósito de fora. As pessoas nem viram jogar porque não é tão fácil assim acompanhar a base. E aí, mano, mas que jogador é esse, velho? Olha só, o cara está com um problema... Não, não, não. Desculpa te interromper. Tu está enganado. Desculpa. Foi o contrário com o Ferreirinha. O Ferreirinha queimou o filme dele por causa disso. A galera queria pegar ele e o empresário dele. É o contrário. O Ferreirinha teve que passar por cima disso e retomar a sua condição do grande. Tu está enganado, Jotarino? Baldassu, eu tenho certeza que muito torcedor pegou até ranço. Mas o que eu quero dizer é que no imaginário coletivo se imagina o seguinte. Pô, esse cara é bom mesmo. E ele entra e ele resolve várias partidas. Ele vai bem em vários jogos. E ele provou até para a direção do Grêmio em vários momentos. Eu já disse isso aqui que eles tinham razão. E lá atrás, para mim, eles tinham razão. Porque ele queria um salário minimamente decente. 100, 200 mil. Não é absurdo para um jogador de futebol. E eu não entendi até agora por que o Grêmio fez todo esse escarcel. Beleza. Um outro ponto que eu queria colocar aqui na situação é eu não sei se o Ferreira é tão individualista. Vou explicar. O César tem razão porque ele jogou assim. Só que o ano passado o time era tão esculhambado que às vezes eu acho o seguinte. Ele pegava e dizia assim cara, vou tentar resolver sozinho. É um erro? É. Mas era porque era uma bagunça. Eu ainda gostaria de ver... E não conseguiu, né? Ninguém conseguiu o ano passado. Eu ainda gostaria de ver o Ferreira num time organizado com o Roger Machado tendo a oportunidade quando der resolver quando não der assistir os outros coleguinhas. Num time decente. Porque no ano passado foi bravo. É. Agora só tem uma outra coisa, tá? Que a gente não pode tirar do contexto. Nós temos três jogos do Biel. Isso. Três jogos. E por mais que ele tenha a passadinha do Paulo Nunes que foi o que eu falei, né? Mandar um abraço para o nosso colega lá que é um pouco sem caráter. O surfista. É. A passadinha do Paulo Nunes que foi o que eu comparei. O raio. É cedo, tá? Tomara. Agora o jogo contra o Cruzeiro. Adversário maior, entendeu? Talvez o Grêmio tenha mais facilidade porque vai ter campo de jogo e tal. Vamos ver. Sabe? Então, muita calma nessa hora. Muita calma. O jogo vai ser na Independência, né? Eu sei disso. Não vai ser no Mineirão. Muito bem. Pedro Oliveira. O Moleto foi diagnosticado com lesão. Nos conta isso. Quanto tempo ele para? Isso, exatamente. O Moleto tem uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele vai parar de cerca de quatro a seis semanas. É um jogador que saiu machucado ainda no último jogo do Internacional contra o Havaí. Na primeira etapa, ele foi substituído pelo Gabriel Mercado. E aí, na zona mista, a gente pôde ver o Rodrigo Moleto saindo mancando. E agora ele é diagnosticado de quatro a seis semanas fora dos gramados. O Inter fica com poucas opções para o sistema defensivo. O Gabriel Mercado deve ser titular junto com o Bruno Mendes na zaga para o jogo de agora. Mas tem o Vitão também que está em tempo final de contrato. Ele está emprestado para o Internacional até a metade da temporada. Pode ser prorrogado até o final da temporada. Tem também o Kaique Rocha que pode retornar. Mas, Rodrigo Moleto, para de quatro as seis semanas. Meneghete. É, e isso pode, inclusive, fazer o Internacional mudar de estratégia sobre Bruno Mendes. Daqui a pouco a gente fala sobre esta negociação. Diga lá, senhor João Batista Filho. Olha só, Meneghete. Para nós que somos apaixonados por pão e futebol, chegou a hora do gol do dia no oferecimento da Marques Pan. O Grêmio enfrenta o Cruzeiro no domingo que vem em Belo Horizonte. E o último duelo entre as equipes, você lembra? Foi em 2019, na Arena. Nem vou dizer quem é que fez gol. Ferreirinha fez o primeiro gol do jogo. Acompanha aí. Foi bem Ferreirinha nessa, né? O abraço especial de hoje vai para um grande parceiro da Marques Pan que está sempre ligado no Donos da Bola. O supermercado Padilha de Charqueadas. O dono é o Fernando que, olha só, é gremistão. Um abraço, Fernando. Um abraço para todo mundo no Super Padilha de Charqueadas, Meneghete. Valeu, JB. Alô, Fernando, do Super Padilha aí em Charqueadas. Obrigado pela audiência qualificadíssima aqui conosco. Ô, Pedro, para a gente já colocar o moledo nesse mesmo assunto aí com o Bruno Mendes. Tem alguma novidade sobre isso? O Inter vai realmente se movimentar? O Inter vai tentar ficar com o Bruno Mendes. O contrato dele vai até o meio da temporada e a cláusula de compra por 50% do jogador é 6 milhões de dólares, um pouco menos de 30 milhões de reais. O Inter está otimista que pode conseguir concretizar essa negociação e continuar com o Bruno Mendes no time. pelo menos essa é a passagem do Inter. O Colorado está otimista em relação a esse jogador. O Corinthians quer o dinheiro, o Inter tenta baixar um pouco esse dinheiro, fazer uma composição. O Colorado já ofereceu Tiago Galhardo, já ofereceu o Vitor Cuesta para fazer essa composição. Então, o Inter tenta essa negociação. Não tem nada definido, o Colorado ainda vai tentar mais, mas pelo menos está otimista que pode continuar com o Bruno Mendes depois desse meio de temporada quando acaba o contrato de empréstimo dele. Que há exemplo do Rodrigo Moledo é o famoso zagueiro-zagueiro. Joga simples, não precisa jogar bonito, não inventa, não tem firula, rebate quando tem que rebater, bota para a linha lateral quando tem que chutar para onde a chuteira aponta, redefine o lance, tem imposição física, tem que fazer a falta, faz a falta e é uma pena, Ribeiro Neto, que o Internacional tenha demorado tanto tempo, pelo menos na minha opinião, para se movimentar com relação ao Bruno Mendes. Eu vi vocês discutindo ontem no Donos Radio sobre isso e eu divirjo dessa questão da amorosidade do Internacional. Boa. E por que eu divirjo? Porque primeiro o Internacional tinha que saber se o jogador ia dar certo ou não. Eu não concordo com o Baldasso que ele chegou, fardou e deu certo. Não, ele demorou um pouquinho. Nós falamos aqui no ar. É que eu e o Baldasso falamos aqui. O ano passado, em agosto, pode contratar. Esse valor de 6 milhões de dólares por 50% do passe é... Isso aí é brincadeira. O Bruno Mendes, no meu conceito, ele é jovem, bom jogador. Ponto. Jovem, bom jogador. No máximo, 2 milhões por 100% do passe. 2 milhões de que moeda? 2 milhões de dólares por 100%. 10 milhões de reais ao dar. No máximo, no máximo. Então, assim, eu acho que agora não há alternativa. Eu tenho que esperar porque o Corinthians não vai vender esse jogador. Não vai. Ou o Corinthians reintegra ele ou vai ter que negociar. E o único interessado pelo que eu sei por enquanto é o Internacional. Vem, Baldasso. A gente tem que esperar é o caramba, Ribeiro Neto, que a gente tem que esperar. O discurso do Meneghete sobre o que é o Bruno Mendes que ele deu há um minuto atrás, ele deu em setembro do ano passado. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Se o Inter estava esperando, se o Inter foi surpreendido com a lesão do Moledo para agora começar a tentar ficar com o Bruno Mendes, é muita incompetência. Porque todos nós sabíamos que o Moledo era um grande ponto de interrogação nessa temporada com 35 anos de idade voltando de uma lesão de um ano e meio. Começa por aí. Bruno Mendes provou por A e mais B que é um grande zagueiro em setembro do ano passado. Alguém está mentindo nessa história. Porque o Pedrinho acaba de dizer lá que o Inter ofereceu o Galhardo ofereceu o Busquilha que já fez proposta financeira. Ou o Inter está mentindo. Ou o presidente do Corinthians que na semana passada deu uma entrevista dizendo que o Inter não fez um movimento sequer para tentar ficar com o Bruno Mendes. Eu vou só dar um cenário rápido para vocês do final do mês de junho e começo de julho. O Moledo só volta em final de junho. Final de junho vai embora o Bruno Mendes. Em julho vai embora o Vitão. Quem são os nossos zagueiros? Sabe quem vai sobrar no Inter? O Gabriel Mercado e o Kaique. Se um dos dois se machucar tem que improvisar o alemão de zagueiro do Internacional. Então assim, o Inter não se planejou para a temporada em relação a zagueiros. O Inter em julho pode não ter mais zagueiro. E essa questão do Bruno Mendes é um escárnio. É um absurdo de incompetência o Inter não ter feito nenhum movimento definitivo para ficar com esse jogador ainda. Eu não tenho toda essa epidermia do Baldass para analisar essa questão. Eu acho que a direção foi lerda foi lenta foi morosa não enxergou não confiou na sua avaliação de que é um jogador diferenciado para os padrões do futebol brasileiro não tenho toda essa epidermia para avaliar e acho que o Inter errou em não realizar o movimento no ano passado. JB, quero te ouvir. É que assim, Meneghete eu não sou tão um definitivo mas eu concordo que temos um problema. Quando eu falo que temos um problema o Inter tem cinco zagueiros no grupo principal o Moledo que é o melhor deles além de estar lesionado agora ele tem uma situação que é a idade ninguém sabia como é que ia voltar o Bruno Mendes contrata só até a metade do ano o Vitão contrata só até a metade do ano É pior que contrata até a metade do ano o Bruno Mendes o Inter não vai usar ele em todos os jogos até a metade do ano Isso, isso e aí só pode usar mais três do Campeonato Brasileiro para a Sul-Americana pode não pode ferrar com o jogador foi acordado entre as partes tem que ser cumprido Exatamente igual aos acordos que a gente tem aqui na Bandeirantes é obrigado a aceitar É, alguns eu herdei É, gestão Vai, vai Tipo, antes era o João Patrícia agora o Papalé o vice-presidente tem que herdar isso Mas assim o que eu quero dizer é assim tu tem três zagueiros três zagueiros o Moledo voltando de lesão o Vitão contrata só três meses e o próprio Bruno Mendes e o Vitão Ah, mas a guerra pode continuar a Tereza que ele fica não sei hoje é o que está posto aí tu tem o mercado mas o Kaique são seis o Kaique tem contrato longo até o final do ano não, mas são seis zagueiros tudo bem mas o Kaique até agora não se afirmou eu gosto do Kaique não, está bem mas está lesionado respeito e o mercado e o mercado tu tem um cara de idade que até agora não comprovou que é um substituto é um substituto e o sexto que o César fala que eu nem ia botar aqui mas vamos lá é o Thiago Barbosa que é garoto que nunca jogou não, eu coloco o Thiago Barbosa são seis até o Thiago Barbosa não nesse teu cálculo aí tu não tinha colocado o Kaique Moledo Vitão Bruno Mendes Kaique e mercado cinco mais o Thiago Barbosa seis ou seja só que desses seis todos tem pontos de interrogação um é guri o outro já está velho 15 dias o Kaique eu acho que é o único que está legal o Moledo o Vitão e o Bruno Mendes todos tem o ponto de interrogação então não sou vocês que fazem essa crise mas eu concordo o Baldass está esquisito segura aí Baldass segura aí que eu quero ouvir o César é que a relação a relação se a gente pegar o que esse jogador pode proporcionar eu na minha opinião o Inter já deveria ter ido lá como vocês dizem em setembro ou outubro mas eu não vejo que o Inter vai enfrentar problemas de zagueiro agora não porque tem um número de zagueiros dentro do número de jogos que o Inter tem mas o Bruno Mendes ele dizia Rodrigo Mendes abraço o Rodrigo Mendes grande figura jogador ex-jogador do grande ele tem três jogos só para fazer ele tem só três jogos o Moledo está fora por seis semanas o Vitão a gente não sabe ainda o Kaique me provou até agora que tem as suas insuficiências o mercado é um bom substituto vão ser três vão ser três zagueiros para esses jogos três zagueiros para esses jogos o Vitão é um zagueiro é um zagueiro para esses jogos o mercado é um zagueiro para esses jogos e o Kaique é um zagueiro são esses três que vão para esses jogos perdeu os dois principais o Moledo e o Estibulo Mendes vem Maldácio outra coisa nós temos o Moledo e o Kaique machucados com lesão muscular aliás o JB gosta de abrir parênteses vou abrir um só aqui está na hora de discutirmos os problemas musculares do Internacional é uma lesão muscular por jogo uma lesão muscular por jogo e aos 30 minutos do segundo tempo cai meio time do Inter com cãibra dentro de campo fecha parênteses e continuando é Bruno Mendes e Mercado que vão jogar quarta-feira beleza tem que mudar o time tu não pode jogar com Bruno Mendes Mercado e Gabriel três nanicos só falta botar Branca de Neve e os outros quatro anões se jogar Bruno Mendes e Mercado na zaga tu vai ter que colocar o Dourado no time aliás o Mano Menezes já fez isso e já disse que fez por conta desse problema de estatura então podem contar que o Dourado ou joga ao lado do Gabriel ou só ele Dourado no jogo contra o Guairenha lá então são vários problemas cara o Bruno Mendes só pode jogar mais três jogos do Brasileiro o Moledo vai ficar fora de dez jogos do Internacional o Inter está com um grande problema porque planejou mal o seu ano em relação a zagueiros só para não deixar passar aí o que eu falei o Baldassio eu sei que não era esse o alvo mas aí vamos colocar essa conta nos preparadores do Medina que tiveram um tempo para trabalhar isso é herança tiveram um tempo para trabalhar e não fizeram hoje está um cara que é extremamente competente conheço o trabalho dele conheço a pessoa dele e é muito bom profissional e fiquei muito feliz que o Inter deu uma chance e parou de trazer caras aventureiros para cá que se chama João Goulart que já foi preparador da base já trabalhou em 2009 2008 com o Tite sendo campeão da Sul-Americana e é um ótimo profissional e agora está assumindo aliás eu não sei se é herança do Medina porque assim eu recebi de uma fonte extremamente confiável que a pessoa ontem ainda à noite uma da manhã eu estava conversando com ela me dizendo muito trabalhador o Medina muito gente boa e tal mas assim herança deixou de ser positivo eu estava fazendo um questionamento do senhor do Baldass nem está dizendo que ele é pouco trabalhador nós estamos questionando se a metodologia foi bem aplicada e aí eu mando um grande abraço ao lendário professor Hélio Carraveta que deixou o clube e era quem coordenava a preparação física do Internacional opção desta direção e que a gente aqui também criticou parece que está fazendo falta como é que é o teu negócio no restaurante que serve o banquete para o Carraveta os outros nem passam na frente o Carraveta no máximo ficar ali fora guardando o carro fazendo o manobrista vamos lá Ribeiro Neto antes de mais nada uma elogia como vocês estão bem vestidos você está falando isso Ribeiro Neto só porque hoje o Ribeiro Neto está bem vestido esse casaco como é que é o nome disso aí é puxa não é é é não pode ser pulover estão dizendo aqui no meu ponto pulover é não é um é muito famoso isso nos Estados Unidos é tão famoso que tu não lembra eu esqueci o nome vamos lá vamos pro futebol vai o elegante Ribeiro Neto obrigado estou muito bonito mesmo aqui meneghete vou usar você que medo que tremina a base não é que tu tens um dom tu é um excelente negociador isso é dom eu acho que a cara pode até aprender mas tem que ter um no sangue isso aí então tu é um excelente negociador e tu vai entender onde eu vou chegar eu estou quase comprando o carro do JB estou quase comprando chega no meu espilo que eu tenho é aí eu acho mais duas apostinhas lá que eu pego que eu pego na kto.com lá aí eu fecho o negócio aqui tem que pegar mais duas mas vai colocar em risco o teu histórico eu vou jogar lá no no Inter o time do Homem-Aranha esse aí vamos ver se eu consigo pegar alguma coisinha lá olha só meneghete meneghete é o excelente negociador especialmente nessa área imobiliária tá mas vamos partir do princípio que o meneghete está morando de aluguel eu uso uma imagem uma figura ele está morando de aluguel e aí está terminando o contrato de aluguel dele na metade do ano o meneghete mora no apartamento portanto ele sabe o valor desse apartamento sabe o valor de mercado é um cara que lida com as coisas e ele sabe também que o valor fixado pelo dono do apartamento para ele comprar é muito alto está longe do que realmente o apartamento vale meneghete tu não ia jamais tentar negociar porque tu sabe que tu não vai alcançar depende depende sabe o que é sabe o que depende se eu tiver uma esposa em casa como a dona Lúcia Matos ela vai dizer eu quero este apartamento aqui todo mundo tem uma mulher em casa sabe disso e aí eu vou tentar negociar Ribeiro eu vou tentar negociar e vou procurar outros apartamentos do mesmo nível mas não adianta Ribeiro tu tem 40 anos analisando futebol e tu não aprendeu olhar ainda como funcionam os contratos de futebol os valores colocados em contrato como valor a ser pago para ficar com o jogador é uma proteção é um proforme não é valor os 30 milhões de reais não é o valor é um proforme é uma proteção do Corinthians esse é um valor a ser negociado se o Inter não negociar nunca vale claro que não é os 30 milhões primeiro que não é mais 30 milhões que o dólar desvalorizou já está em 25 milhões isso é um valor para ser negociado Ribeiro não é valor final qual valor é razoável qual valor é razoável para ti para mim o valor razoável 20 milhões de reais eu gastei 22 milhões de reais com rescisão para técnico Rui eu ofereci 23 milhões de reais para ter um marrone e eu não vou pagar 20 milhões de reais pelo Bruno Mendes era só o que me faltava tudo bem está tudo muito nervoso hoje eu tenho algum programa com descoberta eu lembrei um programa com descobertas eu lembrei Ribeirinho tu está vestindo um casaco que tem um tecido chamado flisse 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 esse é o tecido do teu casaco é maravilhoso um abraço para o Milton Petri foi ele a Sam nós temos um problema com descobertas primeiro tem gente que mora que não seja de aluguel não sabia achei que era só aluguel que dava outra coisa o Meneguete está prestes a fazer um péssimo negócio estou apavorado estou apavorado tu não me viu chegar hoje eu vi o barulho que fazia mas é que ele tem surdina esportiva o barulho que fazia o César chegou eu cheguei eu apontei no portão da Band e o César fazia assim está funcionando tu acha que vale eu convidar tu acha que o carro do JB é suficiente para valer por exemplo um churrasco daqueles meus tu acha que eu estou fazendo o meu negócio ele entra com o carro ele vai de carro lá em casa deixa o carro eu sirvo ele um churrasco filiarada dele tudo aí pode ser aí pode ser na pior das coisas de repente ele deixa só cinquentinha de repente ele entra com o carro e cinquentinha para comer o churrasco lá em casa é eu acho uma boa se der errado a gente faz a churrasqueira dentro do carro dele dentro do carro a gente corta e faz dentro sabe o tonel faz o porta-malas é o único jeito resolve todos os problemas é o único jeito é tudo bem pode ir lá faz parte Pedro vamos falar aí sobre o Roger e os seus volantes vamos lá pois é porque o Roger Machado na entrevista coletiva depois do jogo contra o CRB ele não quis chamar o Bitelo de volante ele disse que se der a camisa 10 para esse jogador talvez possam chamar o Bitelo de meio campista e aí depois a gente vai rodar aqui calma o Paulinho estava falando comigo aqui vamos lá então daí o Roger Machado falou sobre isso e a gente traz o Roger Machado no jogo contra o Guarani porque daí ele chamou o seu meio campo de volantes três volantes então vamos rodar vamos mostrar o que o Roger Machado disse todo respeito né você chamar um sistema com o Bitelo de três volantes é desce atravessado na garganta mas então o três volantes ele está apoiado nisso eu preciso gerar um equilíbrio talvez nós vamos dar a camisa 10 para ele daí pode ser que enxergue ele como um volante o modelo o modelo com três volantes ele também está apoiado na figura do Diego para que eu consiga permitir que ele fique descansado para a fase ofensiva alguém vai ter que se sacrificar por ele e aí Roger agora tu me confundiu dá para chamar de três volantes ou não ou só o Roger que pode chamar de três volantes eu já não entendi mais nada porque ele chamou lá atrás de três volantes está apoiado no sistema agora no final de semana no sábado de tardezinha depois de ganhar o CRB convenhamos chamar de três volantes aí é demais não se aceita isso e assim a primeira coisa que eu vou dizer antes que vocês pensem o contrário nessa entrevista era exatamente o mesmo trio de volantes então não há confusão para vocês Vidiaçante Lucas Silva e Bitelo agora eu vou tentar dar uma passadinha de pano no Roger é mesmo? acho que tu não vai conseguir vou dar assim hoje vou dar uma passadinha de pano o próprio Roger está aprendendo a conhecer o Bitelo e provavelmente quando ele falou lá dos três volantes ele não sabia de todas as qualidades que o Bitelo poderia esta não cola Ribeiro esta não vai colar Ribeiro eu acho que o Roger precisa mais do que uma semana de trabalho com o Bitelo além do que ele já conhece do Bitelo por observação de futebol para definir se ele é volante menos eu tentei não rolou não cola essa aí foi uma coisa que eu aprendi com o tempo e as vezes eu vejo uns memes assim que eu disse assim cara eu sou exatamente assim e eu sei que muita gente é assim as vezes tu fala uma coisa e tu acha que tu está falando super normal e a outra pessoa entende de uma maneira grotesca eu já te ensinei isso não é o que tu fala é o que o outro entende é tem algumas coisas aí mas tudo bem mas o que eu quero dizer é o seguinte o Roger quando ele fala três volantes ali foi primeiro muito mais para explicar o porquê que ele está jogando com três com três caras com tripé de meio e não necessariamente um time soltinho o faceiro porque ele não tem um centroavante para marcar mas aí quando o Roger ataca e eu até achei errado eu acho que ele deve ter bom senso e deve ter pô passei do ponto aqui quando ele fala ele está falando das pessoas que falam pejorativamente dos Ribeiro Neto que dizem que o time não cria porque tem três meias e aí ele está querendo dizer assim olha só são três volantes mas pô o Bitelo não colou não colou também não colou não colou não colou antes do César antes do César antes do César vem Baldasso exato o JB matou a charada primeiro que o Ribeiro Neto acaba de cometer o mesmo pecado do Roger ao Ribeiro Neto dizer que quando o Roger disse que eram três volantes é porque ele não sabia das qualidades do Bitelo o Ribeiro Neto está fazendo a mesma coisa que o Roger fez quer dizer que quem é volante não tem qualidade e não é verdade segundo ponto o principal ponto da crítica do Ribeiro Neto ao trabalho do Roger quando terminou o gauchão é que ele jogava com três volantes e tinha um time que não tinha controle de bola no meio campo porque era com três volantes esse recado do Roger é para o Ribeiro Neto obrigado o Internacional do Odair Helman vocês lembram? tinha adorado Patrick Edenilson e se criou essa celeuma de que o Odair jogava com três volantes as pessoas consideravam o Edenilson e o Patrick volantes e nós sabemos que eles não são volantes o que nós estamos aqui senhoras e senhores é discutindo o sexo dos anjos não vamos a lugar nenhum o Bitelo não sei se ele é volante ou meio eu só sei que ele é um baita jogador é isso aí mas desde esse ponto eu concordo em nossos cibos ontem não, mas é nomenclatura hoje do futebol moderno quando tu expõe é que futebol também é uma sequência de fatos quando tu expõe opiniões completamente diferentes da mesma pessoa e sendo que a segunda opinião é uma crítica a pessoas que disseram o que ela mesmo disse é evidente que fica contraditório mas é evidente quando tu olha a entrevista do Roger tu olha ah Roger derramo feio no que disse talvez ele admita como diz o JB talvez não agora o fato é que ele fez uma análise errada do próprio time que ele montou não recebeu nenhuma ligação ainda não, não recebi não tenho não tenho o telefone está o telefone está fora na área de cobertura o Denis Abraão não te ligou está sem crédito o Serginho não te ligou o Serginho o Denis Abraão isso aí faz tempo comendo não vamos ligar fazer demais demorou um tempo para ligar com o que ele tem dito aqui no canal dele só que e eu quero sempre colocar isso e aí eu vou discordar de vocês nós também não tínhamos ideia do que representaria o Biteiro o Dente Biteiro eu não vou passar pano respeito acho que o Baldassio tem uma passada de pano violenta tentando diminuir o assunto e eu não vou dar porque é o Roger aliás o Baldassio fez uma lembrança interessante ontem e o Roger na aldeia aqui ele é muito bem quisto acho que talvez até de forma unânime talvez tenha uma outra lá exceção que eu até desconheço por exemplo nós aqui o Baldassio já defendeu ele para treinar o Inter quando o Inter contratou o Medina eu disse aqui textualmente gostaria que fosse um treinador mais ortodoxo que a gente conheça da aldeia do futebol brasileiro e ele mora aqui na Vila Nova vai de Uber ali é 15 ou 20 pila o Roger então nós defendemos isso mas não é por isso que eu defendo o Roger e que eu acho ele um baita profissional além de um baita cidadão de um baita cara que eu não vou criticá-lo ele errou gente ele mostrou uma certa soberba um ar professoral que eu não acho legal não sei se ele vai ter a grandeza para reconhecer e até não é o que mais interessa ele errou ponto se expressou mal foi soberbo e foi professoral não caiu bem mas vocês não acham que o Bitello é maior do que a gente imaginou? não, não, não mas tudo bem olha só eu conheço o Bitello já faz tempo porque eu tive tempo de ver muitos jogos da base então eu conheço o Bitello faz tempo conheço o Bitello no campeonato de transição onde ele foi titular aliás eu não sei quem era o primeiro volante mas era Bitello e Pedro Lucas o outro era o Varela Varela tá então eu acompanho o Bitello faz tempo e ele o Bitello por exemplo o Bitello passou por cima de todos os outros que estavam na frente dele Sarará Fernando Henrique Bob Sim mas isso todo mundo já sabia ele ia passar só não sabia que ele seria o que era esse de todo mundo já sabia eu pensei que o Bob Sim seria um grande jogador e vou dizer tá e eu não desisti do Fernando Henrique eu acho que esse rapor eu gosto de sair e voltar porque eu acho que ele tem grandes ferramentas o Fernando Henrique sim eu também tinha uma expectativa melhor então assim o Bitello se o Bitello tá aproveitando a chance que ele dera e tá tendo um crescimento assim fantástico e a gente tá vendo isso aí que bom pro Grêmio que bom pra ele agora se ele é médio apoiador se ele é meia se ele é volante essa nomenclatura aí ainda mais pro Roger mas foi o Roger que criou esse debate não foi a imprensa ele tentou dar uma chinelada na imprensa e se perdeu na curva mas aí ainda mais pro Roger mas isso não diminui o tamanho do Roger não, não, não eu tô falando uma questão pontual o Roger que é o adepto essa linguagem né mais rebuscada rebuscada e coisa e tal né é literário assim né enfim assim ó ele sim não pode lidar da bola pra isso aí porque hoje por exemplo pega o extrema tá o que que é extrema hoje tu não sabe às vezes é um meio campista deslocado por ali às vezes é um cara do contra um às vezes é um velocista o Depena não veio no Inter pra jogar pelo flanco que tá jogando como terceiro marcador o Ramiro era extrema ou não era extrema no Grêmio era e o Ramiro fechava no meio era quase um outro volante então assim isso aí não não importa esse debate só foi criado por conta de a manifestação do técnico do Grêmio só que claramente o Roger saiu do tom e ele derrapou na curva lá ele errou todo mundo sabe eu errei já aqui tu errou já aí o meu Ribeiro já errou muitas vezes lá o César um pouco menos e aí sim a gente vai acho que comigo é sempre mais não mas é óbvio só que o o o o o o quando o Roger ele fala é exatamente isso que eu e o o Baldass estamos tentando dizer o Roger citou três volantes mas existe uma diferença quando tu cita três volantes ou tu cita três volantes pra desmerecer o Ribeiro Neto quando ele critica o Ribeiro ele critica justamente o fato que tu olha só tu conseguiu cornetar o Roger pela maneira que ele fala tu consegue criticar o cara pela maneira que ele se complica que aliás um parêntese em cima disso muito oportuno eu adoro o jeito que o Roger fala mas é óbvio o Roger e Paulo Autuori que tem uma linguagem rebuscada eu adoro acho que são inteligentes mas é isso eu não critiquei é uma pessoa de gosto pessoal ele fica chateado por quê? por quê? ele fica chateado por quê? cara como é que esse cara não tá vendo que o meu sistema é óbvio que são partes de três volantes de um tripé no meio campo uma trinca ou três meio campistas todo o campista tudo o que tu queira só que ele diz assim como é que esse cara não tá vendo que eu só tô jogando assim porque eu tenho o Diego Souza e eu só tô jogando assim jogando assim porque eu tenho o Bitelo se não fosse o Bitelo pensa um outro cara ali pela esquerda um outro volante do Grêmio pega um outro segundo volante do Grêmio Vitor Bobcim que é canhoto também ele não ia estar jogando desse jeito ele ia ter um meia porque a bola não ia chegar lá como ele tem o Bitelo que é o cara diferenciado ele tá jogando e é isso que ele tá dizendo pô será que vocês não estão vendo isso? e ele tá chateado se comunicou mal insisto mas por coisas como o senhor fizesse agora tá bom o que que eu fiz? desmereceu até o palavrear dele e aí tu diz que é três volantes que a bola não chega que o time é ruim que não sei o que tu é capaz de dizer assim eu gosto desse jeito rebuscado tu não falou? tu gosta? e eu não gosto eu não posso? sabe por que que eu gosto? isso é crítica não eu gosto pessoal mas sabe por que que eu gosto? tu gosta do centro nejo eu não gosto eu gosto de rock and roll o Ribeiro o Tite tem um jeito rebuscado de falar que eu não gosto que é mistura meio pastor de igreja pastor de igreja com o vendedor de emo ele mistura ali eu não gosto do jeito do Tite falar ele tenta falar rebuscado agora o Roger eu gosto porque ele é inteligente e ele se expressa de uma maneira inteligente como eu elogio ele eu fico até mais à vontade não precisaria disso pra criticar quando ele errar na manifestação pronto gosto do Roger do Paulo Altuori o Mano Menezes acho que também se expressa muito bem o Atabê destacou isso outro dia aqui mas é uma questão de gosto é uma questão de gosto tu prefere o treinador mas eu prefiro eu até vou usar exemplos alguns preferiam o Rui o outro preferiam o Lauro eu gostava do Lauro entendeu era uma questão de estilo é eu amo os dois sabe então não tem problema nenhum é uma questão de gosto nessa aí eu tô contigo tá nessa aí eu tô contigo pra mim o Lauro Quares é o maior homem de rádio desse estado então aí eu tô contigo é que daí os dois são monstros mas eu sou muito apaixonado que chamaram o Pedro Oliveira eu só preciso colocar do Ribeiro aqui que é o seguinte ó Ribeiro admite eu acho que vai ficar mais bonito tu tinha dito que esse sistema com três volantes não ia dar certo que a bola não ia chegar que faltava um meia que o Roger não sabia ler e o Roger provou que fez dar certo então assim o Roger errou lá porque ele se expressou mal mas eu acho que seria bonito da tua parte dizer olha dá pra fazer acontecer assim gente esse debate não vai acontecer hoje esse debate ele provou que dá pra fazer acontecer assim não não tu desse um carimbo em algo que não é definitivo o Ribeiro provou quando isso tá bem nós vamos debater isso aí amanhã o Paulinho vai organizar ele e o Pedro Oliveira vem Pedro Oliveira central band do esporte Alan Patrick Alan Patrick é um jogador que o Inter está preparando para o seu retorno que será contra o Juventude no final de semana ele ainda não pode jogar contra o Guairanha no meio da semana porque ele não está inscrito na sala americana mas joga contra o Juventude ele estava fazendo trabalhos com a preparação física e também com bola porque ele se recuperava de uma hérnia inguinal uma hérnia inguinal agora ele está recuperado e pode fazer a sua estreia no treino de ontem segunda-feira que era um treino para os reservas o Mano Menezes deu um indício de como que o Alan Patrick pode ser usado como um meia barra volante ele estava nesse tripé de volantes que o Internacional vem usando pela direita o tripé de volantes tinha Dourado Lisiero e Alan Patrick se ele for entrar no time titular contra o Juventude ele pode entrar pelo outro lado porque também tem o Edenilson mas a gente tem pelo menos um indício de onde pode jogar o Alan Patrick Maneghete Pedro eu estou bem preocupado contigo bota o Pedro aqui bota a câmera aberta estou bem preocupado contigo o pessoal botou o ar-condicionado no frio aí porque tu está com um agasalho meu ô Ciclé aumenta a temperatura aí está frio aqui está frio aqui aqui tem dois ar-condicionados então por isso que eu estou com frio nossa que casacão vai chover aí vai bater neve e tal vamos lá Jefferson Rio Grande Resolve hoje eu quero falar com você você que perde o sono por conta das dívidas de financiamento do seu veículo cartão de crédito empréstimo bancário e os boletos atrasados vivente calma parem de se preocupar e venha para Rio Grande Resolve a Rio Grande Resolve tem uma equipe de especialistas em negociações bancárias que pode te ajudar a encontrar o melhor caminho para negociar de uma maneira fácil rápida e o melhor sem juros abusivos não espere mais venha para Rio Grande Resolve e volte a dormir tranquilamente estamos aqui para te oferecer todo o apoio necessário para obter o melhor acordo facilitando ainda mais para você agora não perca mais seu tempo não perca mais seu sono ligue ou mande um joinha para o nosso at 51995721184 que os nossos especialistas estão te aguardando agora nesse momento para fazer aquela análise Rio Grande Resolve resolvendo problemas financeiros Meneghete obrigado Jefferson intervalo Pedro Oliveira está conversando com vocês na nossa live do Youtube vamos lá então para o intervalo aqui do Donos da Bola e primeiro eu queria mandar um abraço para Letícia Fishbur que é a mãe da Esther Fishbur está de aniversário hoje então feliz aniversário para a mãe da Esther para Letícia Fishbur um abraço e um carinho aqui do Donos da Bola parabéns parabéns para ti e por tu ter criado uma filha competente que trabalha aqui com a gente vamos lá Youtube Donos da Bola RS manda o teu comentário aqui te inscreve no canal também 16 mil pessoas acompanhando com a gente o pessoal está perguntando qual é o carro do JB o JB tem um carro que é um pouquinho antigo não sei se eu posso falar qual é o carro do JB não sei se ele me permite mas é um carro 2004 vamos deixar por aí um carro 2004 que faz bastante barulho hoje eu e o César a gente acompanhou a chegada do JB aqui na Band e faz bastante barulho esse carro o Gustavo Lara pergunta Pedro você é nosso ou deles? eu sou dos dois eu sou dos dois torço para o bem do futebol gaúcho torço para todos o Lucas pergunta cadê o Tiger? o Tiger estava gravando uma entrevista para a Rádio Bandeirantes que vai ao ar hoje de tarde eu acho naturalidades esportivas então um abraço para o Tiger Jank o Victor Eduardo Corrêa mandou aqui uma mensagem meu Deus do céu o único incoerente nessa história do Bitela é o senhor Ribeiro Neto que criticava o Roger dizendo que esse time não iria a lugar nenhum e agora é líder do campeonato vamos pegar mais mensagens aqui no nosso Donos da Bola RS Pedro tu é? eu sou eu sou um abraço voltamos aí com o Managuin pedir licença aqui para o técnico do Grêmio Roger Machado para ver se eu vou acertar a nomenclatura Pedro como é que é essa possibilidade o Grêmio pode jogar com dois atacantes dois centroavantes um por trás e um mais à frente como é que é isso aí? olha o Roger deu a entender na sua entrevista coletiva que não vai usar o Diego Souza e o Elkerson juntos ele pode até usar numa circunstância de partida de repente num segundo tempo mas que ele não deve usar os dois juntos o próprio Elkerson havia falado na sua entrevista coletiva que ele poderia jogar de repente pelo lado que foi onde ele começou sua carreira no Botafogo mas essa possibilidade foi praticamente rechaçada pelo Roger Machado ou joga um ou joga outro pode até jogar com dois centroavantes em uma circunstância de jogo Managuin tem razão César e aí é possível isso? muda o esquema? eu não consigo imaginar o Roger mudando o esquema até por esse sistema ter dado resultado defensivamente o que eu vejo é uma troca de peças que podem ser determinadas e a outra situação é confirmando o que se imagina do Elkerson aí sim Elkerson contribuindo sem a bola o Grêmio pode pensar em voltar para o 4-2-3-1 mas nesse momento eu não vejo nenhuma possibilidade disso eu vejo um Grêmio com o Diego Souza e logo em seguida com o Elkerson jogando nesse sistema o Elias confirmando mas um ou outro? um ou outro? não, nenhuma possibilidade o Elias confirmando seu extrema pela direita o Biel o Diabolório 2.0 pela esquerda meu Deus e o tripé de volantes o Grêmio quando jogar com o tripé de volantes e com o Bitelo e com o Bitelo o Grêmio sempre vai jogar com 12 jogadores que o Bitelo joga por dois J.B Elkerson e Diego Souza eu gostaria de ver essa dupla de jogadores Elkerson pelo lado? não, não, não os dois perto da área os dois? montaria um esquema faria alguma situação tentaria duas linhas de quatro quatro, quatro e aí dois lá na frente teria que ser mais pensado tudo bem mas pra mim isso não vai acontecer a leitura que eu faço do Roger é um ou outro como disse o Pedro e digo mais tá avançando um pouquinho pra domingo o Grêmio joga domingo né é tão estranho isso quatro da tarde por que que eu tô debochando? sempre tem que dar uma debochadinha não César porque era o único dia que eu ia fazer um churrasco em casa e eu vou ter que abortar o churrasco tu tá na nossa escala às quatro da tarde começa às onze e meia o meu churrasco demora o churrasco demora bota o leia e tal tem que aprender a fazer o fogo é isso aí tá mas assim ó eu penso que o jogo de domingo vai ser o definitivo ou não pro Elias porque o Roger disse o que pode mudar é o Campas por Elias Campas por Elias atualmente tá é isso que ele tá na dúvida o Campas joga contra times retrancados e o Elias contra times que deixam jogar e dão espaço o Cruzeiro vai ser um time que vai deixar jogar isso aí porque o Cruzeiro vai estar em casa vamos voltar pra Diego Souza e Elkson então mas é onde eu vou chegar a única dúvida que tem no time é essa se o Elias jogar muito lá contra o Cruzeiro não sai mais no time mesmo que seja retrancado tal porque ele garante vaga de resto o Diego Souza vai ser titular o Elkson vai entrar constantemente e tá tudo certo vem Baldasso o Diego Souza não vai jogar todos os jogos da temporada gente é Diego Souza ou Elkson primeiro que o Roger não vai mudar o esquema e segundo que ele vai precisar do cara pra jogar no lugar do Diego Souza eu acho que essa essa discussão ela primeiro que pra mim seria errado tá jogar com os dois juntos segundo que não vai precisar jogar os dois juntos porque o Diego Souza não vai conseguir jogar os jogos da temporada e terceiro que o Roger não vai mudar o esquema é mas aí tem um detalhe tá eu gostaria de ver em algum momento os dois em algum momento não como o esquema talvez preferencial do Grêmio mas como uma alternativa porque se eu tenho um fazedor de gols que tem se caracterizado o Diego Souza tá bem agora no final de semana foi aí fora da curva e eu tenho um jogador onde se tem uma expectativa muito positiva muito saudável que é o Elkson por que não testar esses dois jogadores é claro o Roger tem os treinamentos do dia a dia o Grêmio tem semanas costuma ter semanas cheias pra trabalhar isso eu acho que vale testar o Elkson por trás e o Diego Souza mais à frente pelo menos em algum momento da temporada diga lá senhor Ribeiro Neto Ah eu vou falar do Vigra Plus aliás eu fiquei sabendo enquanto o pessoal gostou muito viu Luciano ligou bastante muita gente querendo dar uma Alô? Oi seu Lindomiro como é que é? o senhor fez o que eu lhe pedi? o senhor fez o que eu sugeri? fez né? aham não duas por dia? não Lindomiro que tá subindo pelas paredes seu Lindomiro vai com calma hein seu Lindomiro seu Lindomiro eu tô no ar seu Lindomiro um abraço seu Lindomiro pegou o telefone ontem 0800-601-6105 e resolveu o seu problema tá feliz na vida seu Lindomiro faça que nem o seu Lindomiro seja o artilheiro da sua vida meu bruxo é isso mesmo Ribeiro duas por dia é isso aí gente energia de sobra gente esse produto aqui produto é poderoso porque ele já salvou muitos casamentos quem tava parado não tava dando conta do recado agora ó tem uma vida sexual ativa prazerosa e quem não toma aqui o nosso Vigra Plus meu amigo olha muito abraço abre espaço pra brigas e traições por isso conte com a ajuda do Vigra Plus tenha mais energia sinta mais prazer nos homens ele deixa a potência mais forte prolongada a noite toda como teu amigo e olha ele tem mais energia mais vitalidade você se torna esse homem ó de pegada subindo pelas paredes do jeito que as mulheres adoram então ó é importante salientar que ele é o único estimulante sexual natural do Brasil que além de todos os compostos energéticos e afrodisíacos ele possui ainda a tecnologia pró-hormonal que aumenta a produção de testosterona gente é por isso que deixa você assim ó chegando com tudo confiante na hora H então não perca mais tempo ele não tem contraindicação por isso cardíacos e diabéticos que não podem tomar aquele azulzinho tem que investir aqui no Vigra Plus ele é o Viagra Natural então liga agora hoje os 80 primeiros que ligarem vão pagar metade do preço dizendo que estão assistindo os donos da bola e ainda entrega grátis parcelamento no cartão e tem presente um gel de massagem mas tem que dizer que está assistindo aqui os donos da bola viu liga agora metade do preço parcelamento entrega grátis e presente 0800 601 615 entrega pra todo o Brasil liga agora diz que está assistindo aqui o Ribeiro então faça que nem o seu Lindomiro que é meu bruxo tá feliz da vida 0800 601 601 105 o Ribeiro Neto Pedro tem uma renovação de contrato aí pro Grêmio ter cuidado porque esse jogador desperta muito carinho dos torcedores que é o do Walter Kahneman isso o Kahneman tem contrato até o final da temporada mas o Grêmio não vai tentar uma renovação agora porque está em processo eleitoral vai mudar o seu presidente e até pelo menos saber quem são os candidatos não vai existir uma renovação o Kahneman é um jogador com salário alto na casa de 700 mil reais mensais só que o empresário do jogador já tem uma pré-disposição a tentar renovar esse contrato lá pro final da temporada ele não deve assinar um pré-contrato com outra equipe porque ele já poderia na metade da temporada mas a gente traz a palavra do Denis Abraão e do Romildo Bolsa Jr começando pelo presidente sobre o assunto Walter Kahneman estamos tratando com ninguém sobre contratos conovações de contratos o mandato termina o mandato dessa administração dessa gestão termina no final do ano e portanto tudo que se for feito terá que passar necessariamente por uma situação de avaliação política e tem que esperar esse quadro ficar muito mais claro no segundo momento pelo que eu tenho informações ele já está correndo na volta do campo e em processo muito muito bom de recuperação e logo em seguida estará em condições o presidente disse que não tem conversa não sou eu que vou dizer que vai ter mas a vida continua a gente tem um ano aí pela frente o presidente vai saber o momento oportuno de flagrar tudo ele que é o mandatário maior do clube e é nesse sentido que nós vamos obedecer as digamos assim as estratégias que ele define e nós fizemos isso porque a gente conhece a hierarquia JB tem mais informações sobre a renovação de Kahneman né JB? é eu ontem conversei com um empresário do Kahneman que sempre tem é um cara que trouxe muitas propostas e sempre se fica assim sempre valorizou o jogador ele está defendendo do lado dele mas eu senti uma predisposição uma situação muito amigável com o Grêmio dizendo cara olha só eu não posso agora tratar de renovação que não é bom para ninguém o Grêmio não vai querer renovar porque o jogador está lesionado e não sabe como é que vai voltar e para eles também é ruim porque como é que eles vão renovar sabendo que o cara está lesionado até para pedir alguma condição então hoje está tudo estagnado ele falou nós vamos voltar a ideia ele até falou queremos ter uma estreia perfeita e voltando perfeitamente e tal estando bem nós entendemos o Grêmio não estamos predispostos a assinar pré-contrato vamos respeitar esse momento do clube e mais para frente conversamos me diz que a lógica seria uma renovação contratual com o Grêmio agora a grande questão é Meneghete o Grêmio vai mudar de presidente ninguém sabe se vai estar na Série A ou CLB ano que vem tomara que esteja na Série A e é um cara de 31 anos que ganha 700 mil mensais e que jogou o ano passado só metade das partidas do Grêmio ou seja o histórico dele não é bom César para mim a discussão não é ela não desrespeita nem ao Kahneman e muito menos ao novo presidente do Grêmio para mim é o futuro financeiro do Grêmio que ninguém tem noção eu não sei que Grêmio nós vamos ter no ano que vem e esse jogador não vai receber 350 mil para renovar então o Grêmio não pode nem pensar numa hipótese ainda o Grêmio tem que saber quando definir A tirou vantagem vai jogar a Série A do ano que vem bom, agora a gente pode pensar em alguma coisa é, viram? quer dizer que para o Bruno Mendes tu acha que a direção do Internacional foi morosa agora para a direção do Grêmio tu não quer rapidez porque o cara vai ser igual exatamente iguais o Grêmio tem contrato com o Inter joga aqui há 6, 7 anos tem 31 anos as situações ganham 700 iguais até a posição é a mesma tu está certo o Kahneman no meio do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer clube sabe qual é a única semelhança que tem é que eles falam em espanhol não, não é só isso é uma questão não, não não, não um transserial o outro sabe o futuro não tem tempo eu iria desenhar para vocês a ação é a mesma a ação de de ser pró não, o Bruno Mendes também fez uma lesão de quadril agora ele está voltando agora ficou 4 meses parado é igual mas é igual cara, como é que tu conseguiu perceber isso que é igual que ninguém viu que recuperação mágica que teve o Bruno Mendes eu estou criando eu estou criando uma conclusão baseado em muitas observações do Ribeiro Neto quando ele vê que ele está perdendo a discussão ele vem com essas eu vou pegar uma prancheta e vou desenhar porque vocês não sabem nada porque, cara tu apela ele não apela o Ribeiro Neto é o rei do argumento fraco mas ele também é o rei do subterfúgio para desvalorizar a opinião alheia Paulinho bota aí a nossa enquete interativa vamos ver como é que o pessoal de casa se manifestou e votou sobre Ferreira e Biel Ferreira ganhou 52% Biel 31% são equivalentes 17% a gente fica por aqui lembrando que hoje as 7 tem o Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9 canal do Youtube Esporte Bande RS amanhã meio dia e 30 estaremos de volta e agora todos entre amigos com Alejandro Malo boa tarde Alejandro boa tarde boa tarde Meneghete eu quero te fazer uma pergunta você já experimentou sorvete de azeite de oliva não mas gostaria então você e todos os telespectadores do Donos da Bola fiquem com a gente o Entre Amigos vai mostrar isso muito mais obrigado até amanhã eu quero dizer que a nutricionista Vera Lisboa estará com boas dicas de alimentação e hoje o programa está bom